Foi o que eu falei com o senhor de Godardo, vá lá, traga a procuração, traga a ordem judicial que autorize ele entrar, ele vai entrar à vontade. Eu não estou aqui para causar problema, entendeu? Eu não tenho pressa também não, eu não tenho pressa não, eu só não vou desobedecer uma ordem judicial, porque isso é crime. Eu não vou desobedecer uma ordem judicial, eu se ficar aqui essa semana ou outra, vai mudar tudo bem. Ele, quando a gente viu que ele estava aqui, ele já estava lá dentro, entendeu? Inclusive isso já cabia até a prisão dele, por desobediência à ordem judicial. Por que eu não me prenderam aqui? Agora só que é o seguinte, eu vou parar de falar porque eu não quero que isso seja filmado, não tenho autorização do meu comando para falar de gente filmado. Então, o senhor me acompanhe mais afastado, o advogado também pode me acompanhar mais afastado que é do Godardo. A gente vai conversar com a atualização do meu comando para falar de gente da imprensa. Essa época pode entrar agora, né? Estou convidando vocês para conversar com o amigo mais afastado, que eu não tenho autorização do meu comando para falar de gente da imprensa. A imprensa está filmando sem ter autorização. Eu estou te fazendo o convite, eu estou seguindo as ordens que eu tenho, do mesmo jeito que o seu pessoal serve as ordens que você tem. A imprensa nem sempre ajuda. Nesse momento ela está atrapalhando a nossa conversa, por exemplo. Entendeu? Eu estou fazendo o convite, vamos. Por que você tem que conversar me obrigando a desobedecer ao maior de mim? Vamos ali conversar. O senhor foi bem claro que não vai deixar de gastar, né? Vamos ali conversar. Eu estou fazendo o convite para nós três conversar. Vamos ver se eu enxergo em tempo e eu quero que eu tenha um fim. Eu estou fazendo o convite.